Música Ai gente, olha só, dá licença Música 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 Alô? Não sei que não pode, olha ele Então hein, vai vai Brasil Beijinho, beijinho E tenha toda a certeza do mundo Mais baixinhos que eu Chuopada, voltarei Vamos lá Meu eunucos, Nero me espera Tchau Tchau faquita Prepare meu banho de leite Minhas uvas Que sonho! Acorda, acorda, Xuxa, acorda Vá direto pra Barra, não para Vá direto pra Barra, viu? Não para não, eu quero parar em casa só Pode abrir a porta, Padilha, abre a porta da Globo, eu quero ir embora, pra casa Eu te amo, eu te amo É uma brincadeirinha, viu, comadre, compadre Não, não, música de striptease, My Boy Se vira, My Boy, não me pergunta como é que é música de striptease, larga aí Oh, I said you better run, 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 run Peraí que grudou na pulseira, telespectador Well, agora sim, eu vou deixar o pedestal aqui Que eu nunca fiz um programa com pedestal Agora, e é bom que nunca começou Agora a gente vai fazer uma brincadeira E a brincadeira é Melhor A brincadeira agora é com a capoça A brincadeira do com a capoça é E aí pra eu passar agora com esse saltinho, hein Gente, eu vou cair Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, ninguém liga As alocinações da Meneghel Atenção Aí vem até aqui, pega o canudo e bola Assim, furou a meia, não tem problema Ninguém vê Aí aparece o saldedão Vocês não estão vendo o dedão Não vê, não vê, ninguém vê Não, não veja, não veja Sai, não vê, olha você Vê não Sai, para, gente Não vou mais brincar Acabou a brincadeira Quando eu apitar, faz isso Tá, fica aí na metade e volto Se não, agulha Sai pra lá, agulha Tem câmera pra tudo que é lado nesse lugar João Sai, João Ai, que saco, gente Eu não posso fazer nada nessa terra Por que que tu tá rindo? Para, praga Para Sai, ai, binguinho Para Me larga Ai, binguinho Quer atenção no que? O meu sonho É que todo dia eu levanto Cuido dos meus afadeiros Cuido de casa Lavo roupa Cuido de filho Marido E minha filha liga a televisão Oito horas da manhã Eu toda desarrumada Trabalhando Acabando de fazer o almoço pra ela Ainda saio com ela pra ir trabalhar Arrumo merenda Bolsa Pra levar Marmita E você toda bonitinha lá na televisão Né? Então eu tinha vontade Realizar um sonho Era te lambuzar todinha Me lambuzar? Ai, de que? Sorvete Me legamento Os pés Eu posso escolher o sabor? Gente, vocês vão fazer isso comigo? Que maldade Eu vou ficar resfriada Minha roupinha é branca Tá bom Qual é o seu nome? Pedrino Então tá A gente vai ver Tá bom Vamos realizar Vamos tentar realizar o sonho Sim Vamos ver o teu sonho Cara, tu tem mó Olha, tu tem cara de me lambuzar mesmo com coisa Olha o jeito dela Cadê a moça Do sonho? É Cadê a moça do sonho? Pode pedir desculpa? Pode? Pedir desculpa pra você Porque a nossa produção é uma grande produção E o sonho vai ser realizado Cadê a moça do sonho? Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí A senhora livra o meu chiquinha? Livra o meu chiquinha? Ela livra o meu chiquinha Cara Ai, olha o sonho de liso E é comível? É comível? Ah não Farinha não Biscoito? Peraí, peraí Ah, eu já vi a Bodereque passando mel Vai, começa aqui Começa aqui Eu já vi a Bodereque passando mel Não vou mais sorvete Peraí, moça Livra aí Vai, filhado É, agora a senhora já passou no cabelo Eu vou ter que tomar banho mesmo pra fazer o sorteio Não tem problema não A educadora não faz Simplesmente só Cara, tá gelado, gente Sonha dela, a praga Aproveita que vocês não Não me venham mais com esses sonhos não Ir�י Não tem problema Tudo bom O que é que eu não posso reveal Você tem Você tem Eu acho que você tem Você está Você tem Só um Você tem Então Você tem Agora, agora! Mas a... Cara, tá geladão! Ô, Marlene, tá geladão! Vamos lá, que eu me sujo! Vocês também vão conversar! Tchau, gente! Ei! E de pirata entrei naquela ilha Pela gatinha eu me apaixonei Que coisa louca, uma maravilha Coisa igual, meu Deus, eu nunca achei Tinha cabelo e corpo de sereia Tem olhos lindos como a cor do mar Noite tão bela, clara, lua cheia Naquela ilha se puder voltar Tchau, gente! Tchau! Beijo com gostinho de sorvete pra vocês e biscoito Olê, 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 olê E eu volvo, viu? Depois eu tomar banho eu volvo Porque é sempre muito bom estar com você Gostaram Brincar com você Mas não